Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa aqui no nosso canal, com a Banca SES Grand Rio, envolvendo um conteúdo que parece simples, mas não é. É bem desafiador em muitas oportunidades, que é o caso de ortografia. Então você vai apertar pause no vídeo, avaliar alternativa por alternativa, e escolher a sua, a que você acha que é a correta, e depois você volta para cá para a gente corrigir. Então vamos lá responder a uma clássica questão de ortografia. Todas as palavras estão grafadas corretamente em qual alternativa? Então na letra A temos abolição e estagnação. Na letra A, a grafia correta de abolição não é com dois S, e sim com cedilha. Abolição. Então, a letra A está descartada. Lembrando que estamos buscando alternativa cujas palavras estejam todas corretas. Na letra B temos abreviação e obsessão. A grafia correta de obsessão é com dois S, e não cedilha. Então, descartada também a letra B. Na letra C temos aclamação e emissão. Então, no caso da letra C, ambas as grafias estão corretas. Portanto, é o item que estávamos buscando, mas vamos dar continuidade à nossa correção. Na letra D temos comissão e excursão. No caso, excursão também está com a grafia equivocada na alternativa. Escreve-se com S e não com cedilha. E na letra E temos locomoção e interseção. A nossa interseção é com cedilha. Então, temos aqui uma questão de ortografia envolvendo justamente a grafia com S, SS e cedilha. O item que você deve dar é aquela investigada, aquela estudada, para não ser pego ou pega de surpresa. Uma questão simples, mas que pode derrubar muito o candidato. Não seja o candidato a cair. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. Valeu!